E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, cara! Bubble Bee tá chegando dia 25 de dezembro e você tem que ficar ligado no Orbita Geek porque a gente mostrou desde que tava sendo ainda um projeto, como é que vai ser, será que vai existir ou não vai existir, e agora já chegou o trailer e tem agora um vídeo com bastidores, inclusive onde o Travis Kinnite, acho que é assim que diz o nome dele, eu tentei dar uma ênfase porque eu gosto muito de um outro filme dele que é Cubo, se você não assistiu, vá assistir, é um stop-push muito bonito e uma história muito linda de família, de reencontros, você tem que ver, né? Você tem que ver. Aqui no canal a gente também já falou sobre Cubo, mas ó, ele fala principalmente que cresceu vendo clássicos do Spielberg e isso ajudou muito ao fazer o Bubble Bee. Cara, uma das coisas que eu percebi também é que não vou ficar tão enjoado ao ver as transformações dos Transformers desse filme como eu vejo quando era sobre a batuta do Michael Bay. Acho que ele fez um pouco mais leve, mas tá muito bonitinho, tá muito fofinho, a história tá maravilhosa. Tem que ver esse vídeo, dizer se gostou e depois comentar com a gente, é claro. Isso é porque você está aqui, Bee. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho